Começa daqui a pouco a votação do processo que além de caçar o mandato do deputado afastado Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro, pode retirar seus direitos políticos por oito anos. O deputado também pode se tornar réu comum pelos crimes investigados pela Operação Lava Jato. Da Câmara dos Deputados, o repórter Welson Kalinovski tem mais informações. São necessários 257 deputados federais ou a metade mais um para que seja iniciada a sessão que pode caçar o mandato de Eduardo Cunha. Mas o presidente da casa, deputado Rodrigo Maia, acredita na presença de pelo menos 400 parlamentares. O primeiro a falar por 25 minutos será o deputado Marcos Rogério, o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça. Junto com o advogado de defesa, Eduardo Cunha, que já confirmou a presença aqui no plenário, terá 50 minutos para se defender. Nas primeiras conversas no Salão Verde, aqui atrás do plenário da Câmara, tanto parlamentares de oposição quanto parlamentares da bancada governista falaram contra o parlamentar. O que indica que apesar das ameaças de delação premiada, Cunha já perdeu a grande maioria de seus aliados aqui no Congresso Nacional. Com o quórum de pelo menos 400, 420, um voto aberto, eu tenho a visão de que de fato a cassação ocorrerá e a gente fecha esse capítulo. E eu não sei o que ele fará depois de cassado diante da justiça. Eu entendo que nesse momento já está definido o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha. Acredito que não há também mais muito o que dizer e também não há mais muitos instrumentos para procrastinar essa votação. Então acredito que até meia-noite, no máximo meia-noite, estará resolvido. Eduardo Cunha é acusado de mentir ao Congresso após a omissão de contas em seu nome na Suíça. O dinheiro depositado nessas contas, cerca de 5 milhões de dólares, viria de propinas, cobradas sobre contratos de navio-sonda da Petrobras. O crime tornou o então presidente da Casa réu na Operação Lava Jato. Como o parlamentar tem fórum privilegiado, pelo menos por enquanto o julgamento cabe ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, se for cassado, Cunha pode ter seu caso nas mãos de um juiz de primeira instância. Para o deputado Alessandro Moulon, um dos que assinou o pedido de cassação de Eduardo Cunha em outubro do ano passado, é um alívio ver o processo chegar ao fim. Quando nós começamos essa luta, parecia impossível de se chegar a esse dia. Muita gente dizia que esse dia jamais chegaria, quando Eduardo Cunha tinha todo o poder, quando parecia intocável. Finalmente, chega o dia da Casa fazer justiça, da Casa mostrar que política deve ser feita com ética e que quem cometer crime no exercício do mandato terá que pagar por eles e ser afastado da Casa. É um grande alívio ver o dia chegar e eu estou com uma expectativa de ter a sensação de missão cumprida, de dever cumprido, ao final do dia de hoje.